O artista utiliza acrílico sobre tela e artes digitais para retratar cenas que marcam a cultura gaúcha. Ele afirma que a identidade do seu trabalho ainda está em construção, mas que hoje tem bastante influência do realismo. Tem bastante a base do desenho realista, que eu acho que é ali que fez eu partir para a pintura, que era o realismo. Eu foquei bastante tempo nessa questão. Milani pinta desde criança. Aos 17 anos, fez um curso de desenho com Edegar Cavalheiro na cidade de Santo Ângelo. Hoje mantém um ateliê de pintura no município e dá aulas sobre sua arte, mas acredita que aprende mais com seus alunos do que ensina a eles. Muita coisa que eles fazem sem querer, que tu fica pensando, opa, mas se eu usar nessa outra situação, isso aqui pode ser fantástico, tem um resultado excelente. Eu acho que aprendo mais que eles, na realidade, porque eu estou ali com 10, 15 alunos ao mesmo tempo e está pegando a pincelada de cada um. Então, estou aprendendo e tentando ensinar ao mesmo tempo. Natural do estado de São Paulo, Milani se mudou ainda pequeno para o Rio Grande do Sul, mas nunca havia criado telas que abordassem temas da cultura gaúcha. Até foi um pouco um desafio, porque na realidade eu sou paulista, nem sou gaúcho, e daí pediram para pintar sobre a semana farroupilha. Então, foi legal, foi um desafio. Para mim, foi uma experiência nova. É legal, acho que não ficou uma coisa, não ficou aquela coisa de bombar, ficou uma coisa bem típica, o contemporâneo mesmo, o que está acontecendo hoje.